O compromisso O compromisso A reunião aguarda A reunião aguarda A organização A organização A organização facilita A organização facilita O planejamento O planejamento O cronograma estruturado O cronograma estruturado Gerenciamento Gerenciamento A gestão organiza A gestão organiza Dinheiro 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 O dinheiro circula O dinheiro circula O orçamento O orçamento Os saldos orçamentários Os saldos orçamentários A conta A conta A conta sobe A conta sobe Pagamento 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 é feito Pagamento é feito Segurança Segurança A segurança prevalece A segurança A segurança prevalece Proteção Proteção A proteção Garante A proteção Garante Cuidado 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 O cuidado em beleza O cuidado em beleza A beleza A beleza A beleza A beleza brilha A beleza brilha O bem-estar O bem-estar O bem-estar floresce 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 Conhecimento O conhecimento O conhecimento cresce. O conhecimento cresce. Treinamento Treinamento O treinamento enriquece. O treinamento enriquece. Trabalhar Trabalhar Forjar trabalho Forjar trabalho Esforço 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 conduz Esforço conduz O sucesso O sucesso Recompensas de sucesso Recompensas de sucesso Perseverança Perseverança A perseverança compensa A perseverança compensa A perseverança compensa Inspiração Inspiração Guias de inspiração Guias de inspiração Guias de inspiração O projeto O projeto O projeto Avança O projeto Avança A realização A realização A realização A realização é realizada A viagem A viagem A viagem A viagem A viagem encanta Descoberta 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 Surpreende A descoberta Surpreende A viagem A viagem . Obrigado.